. . . . . . A gente te ama, né? Não, basta aí. É só o deserto. Ah, está aí. Só o deserto. Vamos atuar agora para você. Não, é. Como aqui? Será o que vai ter? A gente vai falar de mim, gente. Aí, está. Aí, está. Você vai falar de mim, gente? Eu, estava. Então, chegando lá. Eu, eu, amo todos. Eu! Que bom dia, gente. Que bom dia, gente. Que bom dia, gente. Este é o meu coração. Ele, estava. Ele, estava. Ele, estava. Ele, estava. Pera. 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 Uau. A cor tinha. Pera. Uau. Eu estou te esperando. Uau. Para você. Tira. Gala, cara. Tira. Te amar... Te amar... Muito. Obrigado!